E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Cê fica reclamando que o moleque paga até de rei da norte, só que nóis chega aqui pra não mandar suporte. Gente, parceiro eu vou te explicar, quando cê for o maior campeão de alguma fita cê pode roncar. Por enquanto, abaixa a bola, escuta e respeita. Moleque, que é pra fazer rap e eu visto a peita, sabe por que que já dispara. Enquanto eu for o maior campeão, atura o surto, eu vou jogar na sua cara. E aí, cê tá ligado e pode pá, se você não tiver gostando é só cê me passar. E aí, magrão, agora na batida, 30 segundos pra acabar e pra mudar a minha vida. Se fosse pra mudar, cê rimava bem. Meu parceiro, cê quer falar de título? Essa porra, nóis também tem. Os maiores campeão da norte, Renanzinho e Magrão e Quilua. Nóis três tem nove títulos e a porra da quebrada cê diz que é sua. Aê! Não vai chegar nos meus pés, entre nóis três eu aposto se pá até no Quilua pra fazer o dez. Vem antes de você, porque cê não tem nem o que falar. Meu parceiro, cê só consegue ganhar lá e nunca mais ganhou depois que nóis colou por lá. Então, só pra te lembrar, pegar seus nove títulos e enfia... Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixem nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Cê não é um cigarro e mesmo assim nóis já te traga. Cê tenta rimar intercalado, faz trocadilho e estraga. Meu parceiro, cê não vale o baseado e nem a baga. Não sou o Hulk, mas tô incrível e o Hulk esmaga. Aê! Comédia agora sai fudido, porque não adianta nada. Pode puxar nos quadrinhos, enquanto cê vive uma história dentro da HQ. Sou herói das ruas depois de Cristo, depois de você. E não é DC, muito menos a Marvel. Porque meu verso é flexível, sua mente quer maleável. Como MC você é imprestável, desprezível, inútil e inutilizável. Sinceramente, mó papão, cê acha que ganha? Pra mim você é um vacilão. Comigo tu tá sendo arruma não. Herói das ruas, vivo o suficiente pra cê se tornar vilão. Violo somente, sei competente. Quer ganhar de mim, rimas boas, competente. Até porque cê não tem qualidade. Na Hebe você dá selinha, o rime é um selo de qualidade. Ei! Eu falo sério, seu primeiro encontro com a Hebe vai ser no necrotério. É por isso que eu não tremo. Cê queria rima na hora, agora tá tendo. Cê sabe que pra fazer rime eu me arrisco. Eu não vou na sua bag, na sua bag, otário. Só vai meu disco. Rima antiga, tipo os assecas. Quer dar selinho na Hebe, depois não reclama se a Lilinha te deixa careca. Sabe muito bem meu mano, esse é que é a parada. Pega minha levada, cê tá preparado, tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não, rima de oportunista. Se eu dar o selinho na Hebe é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso, ela sabe, eu sou artista. Já você mano, eu acabo num jeito bem técnico, porque você parceiro, vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda, seu crânio não uso com a colher. Então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Cê me pegou RAP. Não dá pra procurar, então eu tô usando o seu documento contra você. Quem não é antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos sabe. Todo mundo que ia na Hebe dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro, cê tá achando que é bar. Vem com o antigo, mas bateu na trave. Faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Tudo bem, ô seu Zé Ruela. Cê dá um selinho na Hebe. Se a Lili deu um selinho no cara, cê termina com ela? Sabe bem que esse é meu Hebe e AP. Porque o que vale pra ela, ô otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro. Por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela der selinho em outro mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima. O que que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros. Cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando? Esse inverso que eu ouço. Não é que você errou. Vou botar igreja no seu corpo. Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo, tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento. Esse parceiro não rima, só trava. Aê, cuzão, você não é MC. Cê pegou e montou, distorceu minhas palavras. Já deu pra ver que cê vai perder, pois tremeu na base. Expondo sua mente fácil, mano. Tipo um kamikaze. Tá ligado que agora, parceiro, cê treme na base. Veio o discursinho pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase. É por isso que você já fica pra trás, porque você não é forte. Tô ligado, parceiro, que conta o prado. Cê tá de frente com a morte. Eu desfanco com facilidade, porque eu não tenho suporte. Conheci o gatilho mais rápido do oeste. Eu sou pente mais cheio da norte. Não sei como cê passar, então toma. Eu não falei de uma das cobras. Eu nem quero interpretar o que cê fala. Você toma na cara, então a mão de obra, parceiro, você já acaba. Eu construí um apartamento na sua mente. O que que você fala? Mata! Esse é o rima! Rima tem. Se você quiser, mano, eu demonstro. Faço rap, vou além. Você sabe mesmo, mano, que eu demonstro. Faço rap. Cê não tem. É por isso que cê tá com encosto. E quando eu te amassei lá no coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Fala pra mim. Cê falou que tem zona de conforto, mas acho que ao contrário, nem é assim. É você que tá no ponto morto. Acho que o prado fala, se revela. Ele bota peito, aquele é a favela. Mas fora da aldeia, cê não arruma nada, porque você não tem panela. É, sempre assim, você sempre usa o mesmo argumento de novo. Aí, prado, eu vou te amassar e quem vai interpretar é o povo. Você falou que abalou com uma frase, pelo contrário, eu sou MC Nell. Hoje o prado não tá de boné, mas pelo visto o prado tá muito chapéu. É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço meu rap, cê sabe, meu mano, que esse é o estilo brasileiro. Eu posso ter começado um e último, mas eu vou chegar em primeiro. Precodência, não vai ter o terceiro, feitiço virando contra o feiticeiro. Pega! Aham, aham. E mais em 3, 2, 1, e mais! Esse cara quer falar que eu ganho, só porque tem uma panela me vendo. Eu tô colando e me matando, tô me garantindo com meu talento. E agora nunca que eu ia ouvir que eu tinha panela em algum evento. E agora tem gente que acredita em mim, Zé Polvinho tá se mordendo. Tá mordendo? Tá te machigando. Você falou que eu só ganhava no Rio, eu só tô retrucando. Então hoje e agora cê toma na cara, eu tenho mais uma bala. Você é o pente mais cheio da Norte, conhece a mente mais cheia da baixada. A mente tá cheia de nada, e por isso que você toma um couro. Cê tá ligado, eu te mato com as palavras. Tá ligado, parceiro, que cê tá moscando. Sua mente tava cheia, agora tá vazia, porque eu tô te assistindo sangrando. É porque eu tô no bang bang. Se preciso eu não passo num tapete vermelho. Tapete tem meu sangue. Já você é o contrário. Cê não tá pronto pra tomar esculacho. Você só paga seu ego de macho. Você é a sujeira, cê bota pra baixo. Pra baixo eu boto vacilão. Não tem meu sangue aqui nesse tapete. Tem sangue de inimigo na minha mão. E agora você morre pro prado. Porque aqui já façamos assim. Desenhou com o seu sangue no chão. Fez um pacto pra tentar ganhar de mim. Sim, tô na roda cultural. Fiz um pacto de gangue. Eu tô com a minha gangue. Essa porra é Invocação do Mal. Faz o seguinte, amigo. Na disciplina. Se quer ganhar do Neo. Seja cruel com pacto de rima. Cê tá ligado, parceiro. Você tá vivendo um filme. É a Invocação do Mal. Invoco o Constantini. Porque contra mim você vai tomar um pau. Ou Invocação do Mal. Cê não conhece o Prado Atividade Paranormal? Mas eu sempre tô correndo. E não tô te vendo por todos os cantos da cidade. Se é atividade paranormal. Pra mim é anormal. Não tá em atividade. Já que cê citou filme de terror. Mano, hoje eu tenho mais munição. A sua morte já tava previsto. O filme da sua vida é igual premonição. Te chutei pra fora do tatame. Eu sou peso pesado. Você tá ligado? Eu não fumo o 8. Meu mano, eu prefiro o Cauton. Você fala até do 8. Miley. Realmente esse filme é pesado. Só que no final do filme do Eminem. Não tinha um gordinho folgado. Meu seu moleque. Cê sabe que eu vou te bater. Cê sabe que encontrar o Prado na batalha. Não tem bom de você correr. Tá ligado que agora eu faço R.A.P. O maior campeão. Virou a maior chacota. Acabei de tomar e só arre de você. Tá ligado que o Prado. Te quebra. E agora cê ficou no chão. Cê não tá preparado pra essa guerra. O tubarão perdeu na primeira. Então passei na jogada. Mais um 2 a 0. O rei dessa temporada. Fala bocadil. Tio. Eu não faço burfills. Cê prefere o Cauton de Spanko aqui ou em Beverly Hills? Sabe qual passa a improvisação? Tava falando até do seu cigarro. Espera ele fazer com as seguinhas no seu pulmão. Cê tá ligado que eu vou avante. Quando ele fazer com as seguinhas no seu pulmão. Não vai botar a culpa no cante. Sabe muito bem que eu passo um frio. Por isso que eu tive que te admitir. Claro que eu faço com as seguinhas. Hoje eu mato o Prado e vocês morrem de rir. Em toda risada, seu idiota. Cê falou mesmo que o cante veio virar chacota. Claro que não. Cê sabe que eu faço improvisado. Antes eu tava apanhando. Hoje eu tô treinando e bem preparado. Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão. Na rima cê toma bala. Soa minha respiração. Puxa o ar pro peito. E eu solto rima na sua cara. Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma Volvo. Conta os versos. Não esquece que é duas. Senão vai passar vergonha de novo. Decorada. Eu só te pulo. É o que or. Cê puxa a rima. Joga na minha cara. Eu absorvo e mando melhor. Sabe bem que eu me envolvo. Você vem atropelar de Volvo. Pega o seu pante. É melhor devolvo. Muito sentido o que cê falou. Porque você é massa de manobra. Tá ligado que o Prado já bate em você. Porque cê nunca mandou uma rima nova. Você respira a minha. E aí você manda a sua própria. É porque você depende da minha rima. Ela é matéria-prima pra você criar uma cópia. Por que que eu vou fazer uma cópia? Meu verso sempre me incendeia. Eu sempre fui o original. Isso me tornou o rei dessa aldeia. Seve bem. Vai perder. E tá eleito. Eu era chacota. Levantei dos mortos. Seu eclinho inflado. Vai ter muito respeito. E o meu ego segue aumentando. Enquanto ninguém me rebaixar. Eu não vou assistir rebaixando. Você é o rei da aldeia. E você tá de uns anos. E agora o reizinho tá chorando. Sentado no tono. Vendo a prega e chegando. Eu não tô chorando. Eu tô eleito. Eu tô na final. Mandando o pote lá. Ele te ensinando o respeito. Desculpa, gordão. Você sabe que o verso anima. Até dei um soco em você. Foi sem querer. Mas te espancou ruim, mano. Tá ligado, pai? Que você é um Zé Mané. Você sabe que eu sou um bom jogador. Você ramelou. E eu vou puxar seu pé. E poucas. Sem frases de efeito. Pode dar quanto soco você quiser. Eu tô te espancando de outro jeito. Vai ver sua rima. Estão gritando por porra nenhuma. Isso daí é muito desleixo. Então puxa o meu pé direito. Que o joelho esquerdo vai parar bem no teu queixo. Você se livraia. Lá que me agora. Eu sou tipo Anderson Silva. Mas quebra o Minha Canela na tua cara. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Aos 600 mil inscritos. Rapaziada, obrigado de coração. E me digam o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas. Rapaziada, irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal. Em meu sul HD. Obrigado a todos. De coração. Um aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo. Rapaziada, eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.